Meu nome é Luiz Carlos Ludwig, de Vila Cascata, Argentina. Então, eu e minha família, a gente tinha um sonho, né? Cada um tem o seu sonho, né? Nós tínhamos um sonho de construir uma casa própria. Então, ele procurou um agente desse trabalho, conversou com o pessoal da agência, do consórcio, e após várias conversas e tentativas, a gente entrou no consórcio, né? E hoje, graças a Deus, estimo e fui à casa, estou morando dentro de casa já, estou muito feliz.